Muito boa tarde, beijo e freio das queridas! 1 e 2, 2 minutinhos de atraso, por isso que já estamos cortando direto para a nossa ovelhinha. Vamos poupar de vocês verem a minha cara. Enquanto a galera vai chegando, eu já estou aqui separando as minhas tintas. Nós vamos começar a fazer a nossa pintura através aqui da pele da nossa ovelhinha, tá bom? Então, enquanto vocês vão chegando aí, eu já estou separando todas as minhas tintas. Eu vou precisar de rostinho de boneca. Pessoal, 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 todo mundo aí? Se você puder, já sai aqui, ó, clicando no aviãozinho. Já sai mandando para o máximo de amigas que vocês puderem. Lembrando, se você está assistindo essa aula no gravado, a peça com a foto, com tudo, vai estar no feed. Quem estiver assistindo gravado no IGTV, esse vídeo ficará salvo no IGTV até domingo. Então, vocês têm a chance e a oportunidade de estar assistindo, de estar treinando, porque depois vai ser uma aula especial disponibilizada na nossa plataforma Academia de Fraudinhas, ok, pessoal? Então, se você quiser fazer parte, você tem até domingo para se inscrever no nosso curso. Eu estou te esperando, muitas novidades e muitas coisas lindas nós teremos por lá. Um beijo para todo mundo que está chegando. Vão compartilhando aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom, pessoal? E aí é isso, já estou separando aqui meu roxinho de boneca, camurça, e depois a gente vai dar uma intensidade com o chocolate. Pegando todo mundo aí os seus pincéis. Quem já riscou? Quem já está a postos? Vamos lá, porque hoje a gente tem muita técnica, a gente não pode perder tempo, e eu quero que vocês aproveitem o máximo possível. Então, neste momento, eu estou desativando todos os comentários para que fique mais fácil a visualização. Vou separar aqui o meu pincel. Vou utilizar o mesmo que eu estava usando ontem, pessoal. E vocês viram eu utilizando ele bastante na live de ontem. Ele é bem gostosinho. Quero só dar uma conferida aqui, nesse outro pincel, ó, que ele tem a cerda bem maior, tá vendo? E dessa forma, eu vou conseguir só pegar minha bandejinha aqui, que eu preciso colocar um pouquinho de diluente e um pouquinho de aquarela silk para que a minha tinta ela deslize bem. Eu preciso que fique bem lisinho para eu poder trabalhar aqui o meu rostinho de boneca, tá? Então, vocês peguem o pincel. Esse aqui é o número 8, ele é um pincel grande. Por que que ele é um número 8? Porque eu preciso que o preenchimento, ele seja feito rápido. Eu não posso ter muita demora na hora de preencher, sabe? Aquilo que eu falei com vocês na aula de ontem. Quando você estiver pintando a borda, a beirada, você vai com muita calma. Agora, como é uma peça que é um rostão, sabe? Um rostinho bem grande e eu fiz essa peça propositalmente, que eu peguei esse risco e eu estou fazendo isso aqui com vocês. Porque eu quero que quem está começando tenha espaço para trabalhar sombra, tenha espaço para trabalhar luz. Então, a gente vai fazer esse preenchimento. Lembrando que essa aula vai ser um pouco diferente do formato da de ontem. Ontem foi muito basicão, muito básico. Olha, preenche aqui, olha só como é que ficou. Preenche, sombreia, olha só como é que ficou. Como a gente já deu toda essa noção de preenchimento e sombra, aqui hoje eu vou fazer o preenchimento com vocês, vou fazer a sombra e os retoques da pintura. Porque outra parte muito importante é você retocar depois que está seco, né? E se eu fizesse a peça toda e finalizasse com vocês, eu não conseguiria o resultado que eu quero. Que é uma peça seca, de um dia para o outro. Para a gente poder fazer as sombras juntos e os retoques e para vocês verem realmente como que fica a peça finalizada. Então, aqui vocês estão reparando que eu passei por cima da pálpebra da nossa ovelhinha, tá? E aí, galera, vocês vão compartilhando, vão clicando no aviãozinho, vão mandando, tá? Quem porventura não pegou o molde de ontem, ele está lá no feed. E eu coloquei o guia de cores na legenda. Então, quando vocês clicam naquela bandeirinha, você salva esse post. Então, toda vez que você quiser ver o guia de cores e ver o molde, você não precisa estar entrando lá no meu perfil e procurando a foto. Já fica salvo, né? Fica salvo nos seus itens salvos do Instagram. Então, estamos fazendo aqui. Vai demorar só esse período aqui, tá, pessoal? Que eu quero fazer junto com vocês essa base, para a gente poder fazer a sombra juntos. Então, esse cantinho aqui para dar um resultado que eu quero, ó, tem que ir bem rente lá. Aquilo que eu falei, da gente preencher bem, né? Todos os cantinhos. Isso aqui eu estou utilizando o rostinho de boneca. Quem está chegando agora, o rostinho de boneca é o que eu estou dando a base. Taninha, não tenho rostinho de boneca. Pode estar utilizando salmão bebê. Lembrando que salmão bebê vai ficar um pouco mais escuro. Tá, e lembrando também que eu gosto sempre de colocar um pouco do branco. Ontem eu já dei essa dica para vocês. Não significa que eu não estou fazendo aqui, é que não é o que eu faria, se eu não estivesse dando a aula. Então, se eu não estivesse dando a aula, como eu já dei essa técnica ontem, eu estaria aqui, ó, pegando o branco, né? Lembra que eu falei com vocês? Ó, branco, aqui, no meio, olha só. E aqui. Primeira coisa, né? Colocar o branco nessa área aqui, colocar o branco nessa área aqui, e preencher com salmão bebê. Ou com o rostinho de boneca, que é o caso que eu estou utilizando aqui. Isso vai dar o ponto de luz na sua peça, certo? E aí, agora, a gente já está pronto com uma base bem boa aqui. Só fazer essa parte de baixo. O olhinho eu vou fazer um. Depois a gente vai finalizar tudo. A parte da finalização a gente faz na outra peça, tá? Que já está seca ali. E aí, agora aqui, eu vou ter que ensinar vocês a sombra de baixo. Do narizinho. A sombra de baixo do narizinho. Show! Agora, vamos pegar o camurça. Pra isso, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar aqui esse meu pincelzinho, que eu estava fazendo todas as sombras de ontem. E a gente vai fazer as sombras aqui da parte do rostinho. Da nossa ovelhinha. Então, eu vou pegar aqui, ó. Toda essa parte. Está vendo aqui a cabecinha dela, que está por cima do rostinho? Toda essa lã, né? Tudo que é isso aqui por baixo, vocês vão jogar. Camurça. Teninha, não tenho camurça. Qual que é? Pode usar amarelo pele. Pode sombrear com caramelo, que eu já tinha falado, né? Pode sombrear com... É... Jatobá. Tudo isso são cores que vocês podem estar sombreando aí. Que vai ficar bem legal. Ai, está muito forte. É só esfumar mais. Vim trazendo isso mais pra baixo. Ó. Vim trazendo isso. Tá vendo? Ai, está meio sem nexo. É aquilo que eu sempre falo. Quando a gente começa a fazer, você não pode olhar. Meu Deus, que chucky. É. A gente começa com os chucky. Mas que coisa horrível. É porque não está o conjunto todo pronto. É só uma beirada com uma sombra. Aí você acha estranho. Mas, ó. É isso aí mesmo. O que você vai fazer agora? Vai pegar a escamurça e vai fazer uma meia-lua nessa lateral do olhinho. Assim que a gente começa a dar forma à nossa ovelhinha, tá? Então, eu jogo aqui. Ó. Tá pouquinho. Eu acho que poderia sombrear mais. Aí você vai. Achou que tá pouco, você capricha um pouco mais. Mas nada de jogou tinta demais. Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí o trabalho eu acho que é maior. Pra poder retocar uma coisa que foi exagerado. Vai sempre pelo menos. E aí, se você acha que precisa ir mais, expande essa sombra. Não é legal aquela sombra marcada só piquititita. É legal você expandir essa sombra. Certo? E aí, agora, vocês vão fazer aqui, ó. Por cima do olhinho, tá? Por cima aqui do olhinho. Jogou aqui? Joga essa sombra pra cima. Certo? Fizemos a sombra em um olhinho. Agora, a gente vai vir aqui, pegar por baixo do narizinho aqui, ó. Vamos jogar o camurça. Jogar aqui, assim. Fazer um V, tá? Faz um V, esfuma esse V pra baixo. Essa aqui é a posição da sombra do rostinho da nossa ovelhinha. Tá bom? Agora, a boquinha. Ó. Vamos considerar que todo o preenchimento está feito. A gente vai vir aqui nessa parte aqui e vai fazer uma meia lua, né? Um Czinho. Nossa, ficou muito marcado. Calma. Lava bem o pincel. Lava bem. Seca. Ó. Seca e esfuma. Pra baixo. Pega aqui. Um pouquinho mais. E aí, agora, faz... Essa meia lua aqui. Pega essa tinta e joga ela pra baixo. Tá bom, pessoal? Joga ela pra baixo. Isso aqui é a primeira. Então, a gente vai depois... Lavando o pincel, tirando o excesso da tinta. É só pra marcar mesmo, pra vocês entenderem qual é a posição e pra onde você vai jogar essa sombra. Ó. Achou que ficou demais aqui? Uniu? Pincelzinho úmido, base úmida. Você consegue ir retocando. Você consegue ir consertando algumas coisas que não ficaram tão perfeitas. Tá bom? Feito essa parte, que essa é a posição, sombra aqui, sombra da boquinha, sombra do olhinho e sombra toda essa parte aqui de cima. Tá? A gente vai sombrear agora a sobrancelha. Aqui ela tem uma sobrancelha. Ó. Que você vai jogar uma sombrinha também por baixo e vai puxar isso pra baixo. Vai jogar aqui e puxar pra baixo essa sombra. Agora, vamos passar pro preenchimento da nossa orelhinha. Ó. Então, você vai pegar salmão. Vou puxar um pouquinho pra cá, pra vocês poderem conseguir visualizar. Ó. Vou pegar aqui o rostinho de boneca. E vou... Fazer a base. Aqui da orelhinha, onde a gente vai estar sombreando também com camurça. Camurça. E depois intensificando com chocolate. Uhum. Não, chocolate que eu tô falando é a tinta. Não tem chocolate aqui. Tá bom? Tá bom. Eu vou comprar pra você depois. Aqui, meus amores. Peguem o camurça agora e depositem nessa parte aqui, ó. Deposita nessa parte. E puxa aqui pra baixo. Essa é a posição da orelhinha, tá bom? A mesma coisa pega aqui de novo o camurça, tá? E joga aqui. Nessa parte aqui pra baixo. Essa é a posição da sombra da nossa orelhinha. Aqui ficou um pouco marcado. Volta com o pincel úmido. Só úmido devagarzinho. E dessa forma vocês vão fazer. A parte interior da orelhinha, ela foi pintada com rosa bebê. Deixa só eu ver aqui. Pegar meu rosa bebê. Pra gente... Gente! Quase aconteceu uma tragédia. Caiu da minha mão o potinho. Então, vamos aqui. Base de rosa bebê. Ó. Base de rosa bebê. E nessa parte aqui, que, né? Tá por baixo do rostinho. Então, nessa parte, a gente vai depositar o rosa chá. Eu deixo sempre uma gretinha sem. Porque quando o rosa chá, ele entra em contato diretamente com o tecido, fica melhor. Meus amores, hoje a nossa audiência está baixa, meus amores. Ontem estava 240, hoje está 180. Não vamos deixar esse ânimo acabar. A gente tem que estar com o mesmo vigor de ontem. A turma, todo mundo aí ligado, compartilhando, né? Fazendo. Ontem eu fiquei de cara com tanto de caracolzinho que vocês pintaram. Vocês pintaram, vocês levaram a sério. Então, não dá mole, hein, não. Eu quero ver todas essas ovelhinhas bem bonitas sendo pintadas aí por vocês, hein? Aí vocês vão lá, me marcam, que eu vou compartilhar as ovelhinhas de vocês. Vocês botam, bota o arroba de vocês. Bota a cidade que vocês é. Bota tudo escrito, bonitinho lá, no pau lá. Que aí, quando eu repostar, quem sabe tem alguém aqui que é da sua cidade, já logo se interessa, já compra a sua ovelhinha, já compra o seu caracol. Não dá mole, não, gente. É uma oportunidade muito grande essas lives. Pra que a gente possa nos ajudar, né? Cada um ajudando. Ó, então fizemos aí a sombra. Pra poder dar uma intensidade maior, pode pegar o chocolate. No caso ali, vocês vão ver na peça pronta, é que a gente pegou o chocolate e deu também uma intensidade aqui. Por que que eu dou a intensidade aqui? Nossa, eu joguei demais. Olha só, eu joguei muita tinta. Isso aqui já é capaz de acabar aqui com a minha peça. Ó. Tá vendo? E aí acaba que quando você joga tinta demais, você vai tentando consertar e esse marrom vai descendo. No que esse marrom vai descendo, ele vai tomando conta de tudo. Ó. E aí acaba dando galho aí pra vocês, tá? Mas eu acho que eu consegui aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais de rosa chá, porque eu acho que o marrom predominou e eu não quero. Eu quero que fique o degradê certinho de marrom, rosa chá e rosa bebê. Feito essa parte, tudo isso, meus amores, a base, basicamente, do rostinho, orelhinha, está pronto. Vamos fazer a parte agora do narizinho. Eu vou tá pegando um pincel menor pra poder fazer esse narizinho. Eu até tinha separado aqui, eu acho que esse aqui bem com essa pontinha, ó. Eu cortei ele mais chanfradinho, tá vendo? Fiz um corte assim, ó, nessa posição, que ele vai nos cantinhos melhor. Eu vou pegar aqui o meu rosa bebê. Vou pegar ele e vou depositar nessa pontinha do nariz. Essa técnica desse narizinho, tudo quanto for bichinho que você for pintar, ursinho, não precisa ser só ovelhinha, sabe? Joaninha. Vocês coloquem esse rosa na ponta, tá? A rosa bebê. E aí, vocês vêm aqui agora com o chocolate. Ah, não tem o chocolate, Tâninha. Pode ser marrom, tá? Aí, você pega o marrom, vem daqui de cima. Lembrando que essa técnica aqui é a mesma daquele branco que a gente coloca de luz, tá? Deixa esse rosa bebê secar aqui pra você ver sem unir com esse chocolate. Fica tudo manchado. Ó. Aí, vocês coloquem aqui assim e vem rebolando com essa tinta. Vem sem tapar de tudo o rosa, tá? Ó. Assim, pra aquele pontinho de rosa ficar bem bonitinho ali. Tinha uma sujeirinha no meu pincel. Deixa eu limpar aqui pra tirar esse resquício de tinta. Ó, tá vendo como é perigoso? Você vem, acha que o pincel tá limpo, mas tem um resto de tinta escura nele. O bom das lives é isso. A gente vai fazendo, vai acontecendo algumas catástrofes, Mas é importante que elas aconteçam pra que vocês saibam depois como se portar, como reagir quando essas coisas acontecem, ó. Esse pincel eu jurava que ele tava limpo, mas ele tinha resquício de preto nele, né? E aí, vai ficar nessas películas, mas a gente vai tirar. Isso aqui eu consigo tirar. Boto um pouquinho mais de marrom. Volto aqui, né? Dando... Porque o pincel tava molhado. E acabou retirando esse chocolate que eu coloquei aqui. Ai, gente, eu vou falar marrom, mas vocês sabem que o nome da tinta é esse, né? Esse aí, essa palavra mágica, que o menino já tá até gemendo ali. Que é apaixonado com isso. Aí eu falo o nome da tinta, ele acha que é a parada, entendeu? Ô, meu Deus do céu, homem! Ó, agora aqui, já foi feita essa parte. O que a gente vai fazer? A gente vai intensificar. Vocês vão intensificar isso... Ai, quase caiu aqui. Meu vidro de tinta aberto. Vocês podem intensificar com o sépia. Podem intensificar. Ó, tô gostando de ver. Subimos aí os 200 ói, hein, gente? Vão bater os 300 ói, é hoje! Ó, pega aqui o sépia. E você sombreia essa parte. Você vai depositar o sépia nessa pontinha aqui de baixo, ó. Mas bem pouquinho. Lavo bem. Seco o meu pincel. Não, Metinho, sai daí, Metinho. Tu tá desregulando o ponto da minha máquina. Sai daí. Botei minha máquina de costura debaixo da mesa. Pois ele se enfiou aqui. E tá mexendo. Aí você sombreia aqui. Ó. E aí já dá aquele degradê mais escuro aqui. Puxa, essa palavra aí, o marrom, né? Que vocês sabem, essa palavra de comer. E o rosa aqui em cima. Aí o que a gente faz? A gente pega um pouquinho do salmão... Do rostinho de boneca, né? Do rostinho de boneca que a gente tava usando. Só pouquinho de nada. Ó, a gente dá um pontinho de luz aqui em cima. Certo? Mais um pouquinho. Ó. Mais um pouquinho aqui. O rostinho de boneca. E aí dá esse ponto de luz. Que depois... Que a gente lá na peça pronta, a gente vai fazer de novo. Pra vocês verem. Ó. Aqui tá tudo sendo feito com a peça úmida, certo? O pontinho de luz. Ó. Tudo tá sendo feito com a peça úmida. E aí quando a gente tiver lá na peça seca, a gente vai retocar aqui com sépia. Vamos retocar de novo o branco. E vocês vão ver o resultado lindo que fica. Agora vamos passar pra parte, pessoal, aqui do preenchimento... Deixa eu tampar tudo isso aqui pra não acontecer nenhuma de estragar essas minhas fraldinhas. Deixa eu tampar aqui. E vamos pegar... Já separa aí. Branco e cinza. Vamos utilizar aqui o branco. E vamos utilizar a tinta cinza. Pra gente poder fazer o preenchimento aqui da pele. Aqui no caso da lãzinha, tá bom? Vamos fazer com o branco... Matinho, por favor, vai pra sala ver o seu desenho. Por favor, vai pra sala ver o seu desenho. Leva o seu Lego pra lá, por favor. Leva o seu Lego pra lá, por favor. Gente, esse menino vai vazar daqui. Ele desregulou a minha máquina inteira. Ele mexeu em todos os botões dela. Por favor, Matinho, pra sala. Pra sala, por favor. Pegar aqui o branco. A gente conversou, não foi? A mamãe tá trabalhando pra comprar brinquedo pra você. E pra comprar aquela palavra de comer. Vai lá. Se eu não fizer live, eu não tenho dinheiro. Não tenho como comprar. É, a vida é triste, meu filho. Ela não é fácil pra ninguém. Ela é injusta. Meu povo, vamos lá. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Preenchendo aqui com o branco. Bora preenchendo. Todo esse processo aqui, tá vendo? De depositar a tinta. Vocês vão fazendo com calma. Por isso que eu queria. Eu deixei a peça adiantada, gente. Porque são muitos detalhezinhos. Que demora pra caramba. Ó, isso aqui eu gastaria uma hora e meia. Só pra fazer esse preenchimento certinho. Porque são várias ondinhas, tá vendo? Eu vou mostrar como eu faço o preenchimento. E a parte da sombra. De todo o movimento de fazer essas ondinhas. A gente vai fazendo a peça. Eu vou parar de falar peça pronta. E vou mostrar pra vocês. Que aí vocês visualizando, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tá? Pera aí que eu vou pegar aqui. Tá aqui a nossa peça. Ó. Que tá bem adiantadinha. A gente vai fazer só a finalização dela mesmo. Olha só aqui, pessoal. Tá vendo essas ondinhas? Que já foram todas feitas, ó. Ondinha, 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 ondinha. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. Esse preenchimento do branco. Pra depois a gente vir depositando cinza. E depois um pouquinho do sépia. Pra gente dar a intensidade. Vai ficar perfeito. Já vai ficar no ponto de finalização. Porque a peça está seca. Então, essa trama não vai chupar mais a tinta. E ela vai ficar do jeito que eu quero que ela fique. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó. Todo o resultado da sombra. Isso aqui foi feito com camurça. Depois foi retocado com chocolate. Mas só que eu fiz isso duas vezes. A segunda vez eu fiz com a peça seca. É por isso que já está nesse resultado. Eu nunca vou atingir esse resultado aqui. Olha só como tá bem suave. Tá vendo? Por quê? Porque tá tudo muito úmido. Então, uma tinta vai se unindo com a outra. E acaba suavizando. Depois que tá tudo bem seco. E eu deposito a segunda sombra. Ela não se altera. E é quando fica esse resultado bonito que vocês veem nas minhas fotos. E nas fotos de todas as artesãs, né? Aí, bem consistentes dentro da área da pintura. Você vê, poxa, minha peça nunca fica igual a da fulana. É porque ela faz esse retoque seco. E como eu passo tudo pra vocês, a gente vai fazer o retoque seco hoje, juntas. E vocês vão ver como fica o meu resultado. Aqui, ó. Tá vendo? Preenchimento da pele, do bracinho, o narizinho. Tá vendo? Que a gente ainda vai retocar ele. Ele não tá pronto. E essa parte toda de preenchimento que a gente vai fazer, depois a gente vai retocar nessa daqui. Vamos passar agora pra parte do laço. O laço tem como eu dar base, sombrear, tudo bonitinho com vocês e só retocar esse aqui. Vamos lá agora? E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar essa parte do cinza. Então, vamos. Porque eu fico falando, né? Ah, porque vamos fazer, vamos acontecer. E vocês ficam meio perdidas, porque vocês não veem, não visualizam, então vocês não conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Essa parte aqui. Enfiei, enfiei os dedos tudo dentro da tinta branca. Tô só lavando aqui pra eu não sujar o pano. E aí, é isso. Vamos lá agora. Ó, essa parte aqui, vocês vão fazendo. É uma peça grande, por isso que eu tô dizendo. Esse molde, ele é bem grande. Quem quiser fazer ele pequenininho, na toalhinha de lavabo, né? Na fraldinha de boca bem pequenininho, pode ficar, pode fazer. Que vai ficar bem mais delicadinho. Aqui dá muito trabalho, porque é uma peça muito grande. Muito grande mesmo. Feito, ó. Enquanto eu tô separando as minhas coisas, quem tá pintando junto comigo já pode fazer toda a base, tá? Vai fazendo a base aí de branco. Porque eu tô aqui lavando as coisas e tô separando as tintas pra poder fazer o laço. O laço, ele vai ser amarelo. A gente vai utilizar amarelo bebê, já vai separando aí. Amarelo bebê, ocre ouro. Na verdade, esse aqui, eu não utilizei ocre ouro, não. Eu utilizei amarelo ouro mesmo. Que é aqui, ó. Amarelo bebê, amarelo ouro, tá? Vamos utilizar essas duas tintas. E vamos dar intensidade depois. Como o Metinho já foi pra sala, posso falar. Chocolate. Vamos utilizar chocolate. Vamos utilizar chocolate. Se você não tiver essa tinta, aí você pode usar o marrom, tá? Ó, vamos lá. Eu vou pegar o branquinho pra dar o nosso ponto de luz, né? Vamos lá botar... Desculpa, focou? Ah, agora voltou. Pera aí. Deixa eu só ver aqui que não tá focando. Girar aqui essa peça. Pronto. Agora deu tudo certo, gente. Desculpa aí. Vamos virar pra ficar mais fácil da gente fazer. Ó. Eu deposito aqui o branco nessa parte interior. E o amarelo. Pronto. Faço esse preenchimento aqui. Aquilo que eu sempre falei pra vocês. Colocou o branco, vem pelas laterais já. Preenche aqui, preenche aqui. Une com o branco, que aí não vai manchar. A mesma coisa vamos fazer aqui nessa área. Ó. Fez essa parte aqui. Olha só. A gente continua preenchendo. Esse pincel, da mesma forma que eu falei do de ontem, ele não é muito legal pra ficar fazendo essas uniões, não. Porque como ele é igual uma faquinha, ele é bom pra você ir nos cantinhos. Eu tô utilizando ele aqui, porque acaba que ele me poupa de ter que pegar outro pincel pra fazer esse canto. Que ele faz esse canto perfeitamente. Enquanto eu faço todo o preenchimento aqui dessa parte, que é só base, não tem muito segredo, eu vou liberar aqui os comentários, porque ontem eu passei a aula toda e sem liberar comentário, só liberei no final. E pode ser que às vezes vocês tenham alguma dúvida que eu posso tá tirando agora. Tá? Então, quem tá fazendo a pintura aí junto comigo, continua fazendo toda a base aí de amarelo bebê na sua peça. Pode ir colocando aí, pessoal. Eu sei que vocês estão doidas pra comentar o episódio do homem. Eu sei. Podem comentar. Coitadinha. Vocês estavam com o comentário travado, meu povo. Tô colocando aqui o ponto de luz, certo? Vamos, que esses olhos tão subindo. 220 e pouco. Nós vamos bater 300 é hoje. Oi, Cris. Um beijo pra você, meu amor. Muito obrigada pela audiência. A Cris nem pintura faz. A Cris faz só crochê. Mas tamo junto aí, Bege. Tamo junto. Pessoal, olha que legal que vocês estão gostando da ovelhinha, tá? Vamos hoje treinar aí a finalização. Às vezes, muitas dúvidas que vocês têm, nunca sabem por que que, nossa, minha pintura fica meio opaca, fica meio sem vida. É porque você precisa dar a retocada. E a gente vai fazer isso é junto agora, tá? Daqui a pouquinho. Nós vamos fazer todo o retoque. Eu falei pra vocês que eu queria focar mais na parte do contorno. fazer o contorno junto. Pra vocês irem vendo, sabe? Como que eu faço o meu contorno. Como que eu contorno a minha peça inteira. A gente vai conseguir fazer isso juntas, tá? Hoje. Mas pra isso, eu quero que vocês façam esse laço perfeito. Só vão me confirmando aí. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar certinho? Boa tarde pra todo mundo. Chay, um beijo, meu amor. Ai, ai, Chay. Eu tô tão enrolada aqui, minha filha, que eu ouvi. Chay mandou uns 20 podcasts pra mim. Eu ouvi metade. Você acredita que as metade dos áudios eu não ouvi? Mas eu vou ouvir, tá? Muitas vezes é bem provável que eu vá te responder 3 horas da manhã. Mas eu vou te responder. Pode sim. Quem tem a misturinha, pode utilizar no Lugar do Branco. Tranquilamente, tá, meus amores? Fico feliz que vocês estão aprendendo. Aline, Duarte, um beijo, amor. Beijo pra você. Beijo pro Pastor Val. Amo vocês. Beijo pra todo mundo aí. Saudades. Pode usar no Lugar do Branco. Onde que precisa de ponto de luz? Ateliê, a Arte da Mi tá falando. Sempre nas extremidades que você tá vendo, que tá recebendo mais. Igual, por exemplo, essa parte aqui, piquititita. Você acha que tem luz aqui? Não. Aqui é sombra. O laço tá fazendo uma curva, está por cima dessa parte. Aqui é sombra. Aqui eu preciso colocar mais luz, ó. Aqui eu preciso botar mais luz. Aqui não. Aqui eu vou jogar sombra. Tá fazendo um nó aqui. Aqui tá dando sombra aqui. Então, aqui eu vou jogar minha cor mais escura. Então, aqui é mais luz. Você sempre vai ver o extremo, sabe? Se aqui é sombra, a outra ponta vai ser luz. Se aqui é luz, a outra ponta vai ser sombra. Tá? Como saber combinar a cor do sombreado? A Fabiana tá falando. Tem uma playlist no meu canal do YouTube chamado Academia de Degradeço. Lá tem um vídeo de cada tonalidade. Tem de verde, tem de azul, tem de rosa, tem de vermelho. Então, eu falo quais são as cores legais pra você substituir as que você não tem. Como que você combina. Que cor que você dá a base. Que cor que você dá a sombra. Então, tem tudo lá. Eu fiz um vídeo, inclusive, tomei bastante pedrada por isso. Porque recebia comentário lá. Que absurdo alguém fazer vídeo sobre isso. Meu Deus. E tá lá. Tá eu sendo xingada lá pra poder te ajudar. Né? Que como? Que ninguém sabe fazer isso? Tem. Tem gente que não sabe. E guardem a palavra que eu falei ontem no bloquinho de insights de vocês. O que é óbvio pra você, tira o sono de alguém. Então, pra mim, é muito óbvio. Montar cor, fazer degradê, combinar. Qual que combina com qual. Qual que não realça. Qual que não valoriza. Pra mim, isso é muito óbvio. Mas pra muita gente não é. Né? Então, o nosso objetivo é esse aqui. Como eu disse na aula de ontem. Eu não fazia peças do início. Porque eu falava. Ah, todo mundo sabe da base, gente. Pelo amor de Deus. E não sabe. Não sabe. Às vezes a pessoa não sabe como eu faço a minha base. Essa forma que eu tô fazendo aqui com vocês. É o jeito que eu faço a minha base. Vou sempre colocando branco. Na verdade, eu faço a misturinha. A misturinha é branco metálico, branco de luz. Soluente. Né? Que no caso, na verdade, é o incolor. Se tiver um potinho de incolor. A medida é. Um potinho de incolor. Um potinho de branco. Um potinho de branco metálico. E a tampinha. A medida. Essa tampinha aqui. Uma tampinha dessa aqui. De álcool. Tá bom? E aí você faz. Faz essa misturinha toda. Eu até coloco ela num potinho igual esse aqui, ó. Um potinho igual esse aqui. Eu enfio tudo aqui dentro. E vou fazendo. Essa parte aqui. Eu utilizo o... A misturinha. Que como tem o branco metálico. A pintura, ela fica com brilho, sabe? É muito legal fazer isso. Inclusive na Academia de Fraldinhas 1. É só sair no meu canal no YouTube. Academia de Fraldinhas 1. Tem uma playlist lá. 22 vídeos. No início, eu ensino a fazer. Eu ensino a fazer a misturinha. Eu dou a receita lá. Tá tudo bonitinho lá. Aí é só vocês correrem lá. E assistirem todo o conteúdo da nossa Academia de Fraldinhas 1. Prontinho. Tamo terminando de fazer aqui. Já separa aí o amarelo ouro que a gente vai começar a entrar dando a sombra. Juntinhas aqui. Não percam um detalhe. Ó. Terminei. Vou tampar a minha tinta. E vou pegar meu amarelo ouro. Enquanto isso, eu vou vendo o que vocês estão falando aqui. Ah, que legal que vocês estão gostando. Ah lá. A Renata viu as aulas de misturar e gostou. E gostou bastante. Perdi a cor do preenchimento do rosto. Foi rostinho de boneca. Rostinho de boneca sombreado com camurça. Ah lá. Os vídeos de degradê salvou. Muito obrigada quem tá assistindo, quem tá fazendo outras coisas. A cor do rosto da bonequinha é roxinho de boneca. Mas se quiser usar salmão bebê também pode. Vou fazer. A Ana tá querendo uma live pintando rosas. Vamos fazer. Pode usar marfim. Pode sim. Marfim amarelo ouro. Quem não tiver... Vou desativar aqui de novo os comentários, pessoal. Só a Viviane aqui. Beste quando você deixa a peça secar. No caso, o branco. O que você faz pra continuar e não ficar pesada a tinta? Na verdade, eu não coloco muita tinta. Eu só vou trabalhar sombra, que é isca de tinta. Vocês vão ver. Tá? Então acompanha até o final. Porque você vai ver como que eu faço esse processo. E não vai ficar grosseiro. E eu também não vou tacar branco. Eu vou pegar e iluminar com a sujeirinha. É a sujeirinha do pincel que eu vou fazer. O coisa. O fundo aquarela. Exatamente. Vou ensinar pra vocês. Isso aí. Meus amores. Eu vou desativar aqui os comentários. E vamos continuar a nossa aula. Que a gente tem muita, muita dica ainda pra passar hoje, hein? E a gente tá aí 38 minutos de live. Temos mais uma hora pra repassar tudo que eu quero falar com vocês. Ali fez uma curva, tá? E eu vou dar uma aproximada pra ficar mais fácil pra vocês verem. Pra vocês visualizarem, ó. Eu pego, eu faço aqui, ó. Esse movimento de jogar o amarelo ouro. E desço aqui esfumando ele. Lavo bem meu pincel. Seco. Lavo bem. Seco aqui. A mesma coisa nessa outra ponta, né? Porque aqui tá o nó, então, por trás desse nó. Leva a tinta. Aqui. O mesmo movimento, tá? Do outro lado, ó. Vou arrastar um pouquinho mais pra cá. Pra dar pra ver. Ó. Isso aqui. 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 Isso aqui. Pronto. E agora sim, lavei e sequei meu pincel. Eu venho fazendo essa parte. Mas só que o amarelo ouro, ele não pode tapar o amarelo bebê e nem o branco. Você vê que tem o pontinho do branco, o amarelo bebê e tem aqui o amarelo ouro. Ó. Certo? Vamos agora pegar essa parte aqui de baixo, ó. Eu pego mais amarelo ouro. Quem não tiver, ó, pode tá sombriando com... Deixa eu ver uma outra cor. Melão. Ocriouro. Eu só não tô sombriando com ocriouro aqui, porque eu já utilizei ele ontem, na peça de ontem, né? Aí eu peguei o amarelo ouro. Mas pode ser ocriouro, pode ser siena, pode ser marrom. Esse laço poderia estar sendo feito de outra cor. Se você tá pintando essa ovelhinha pra menino, tira esse laço. Na hora de riscar, você não risca o laço. Vem aqui, continua fazendo a lãzinha e faz só uma ovelhinha sem laço na cabeça. E pronto, o interior da orelhinha, você pinta de azul, pinta de verde e pronto. Isso aqui é uma ovelhinha menino, né? Pra um menininho. Porque tem muitas mamães que gostam de tema de ovelhinha, gente. Vocês não tão entendendo. Ovelhinha é um coringa. Eu só trouxe coringa aqui pra vocês. Ovelhinha é uma outra coisa que faz muito sucesso. Girafinha, elefantinho e panda. Panda tá ficando muito em alta. Guaxinim, né? O raccoon, aquele preto, com aquele olho preto. Eu quero muito. Mas só que, né? É só uma semana. Então, não tem como fazer vários temas. Mas tudo quanto a esse tipo de tema, eu vou estar trazendo pra vocês. Preparando uns projetinhos bem topzera. Umas técnicas bem boas pra vocês poderem fazer. É só ovelhinha que dá pra você fazer umas três por dia. Brincando. Se você focar assim, né? Pegar ali o dia inteiro pegada, fazendo, você faz. Tem isso por baixo, tá? Isso gente lerda igual eu. Gente ágil. Que não tem filho. Que não tem bebê. Realmente vive pra isso. Faz umas dez. É uma peça gostosa. Rápida de se fazer. E que traz lucro, né? O importante é isso. É você fazer coisas que você vai conseguir vender. E vai conseguir ter lucro. Então, essa é a posição da sombra. Lá, aqui, aqui. Aqui embaixo, pra baixo. Aqui. Essa é a posição. Tá dessa forma. Já coloquei pra vocês. A gente vai voltar retocando tudo isso na peça pronta, ok? Que agora a gente vai passar pro olhinho. A gente vai passar aqui pro olhinho. Pra gente poder... É... Deixar toda a base pronta. Isso aqui é o processo da base que a gente tá fazendo. E vamos pegar firme na finalização. Todas as técnicas de finalização. Que a gente precisa de tá com tudo pronto, tudo ajeitado. Assim que terminou essa live, gente. É por isso que eu tô querendo terminar ela um pouco mais rápido. Não gastar tanto tempo. Pra eu já conseguir postar o molde pra vocês. Eu não sei o que que tá vendo que não tá focando. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Não sei, ó. Tá embaçado. Ai, voltou. Meu Deus. Que horror. O que que dá nesse celular que ele resolve ficar embaçado? Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Não vão deixar os nossos pau cair aqui, não. Peguei o branco, tá bom? Tô fazendo aqui o preenchimento. Dessa parte do olhinho. Vocês reparem que... Poxa, Taninha. Tá só a parte branca e a parte azul. Cadê a parte preta? Acho mais fácil não colocar a parte preta. Pra você conseguir trabalhar bem toda a sua sombra, toda a sua luz. Depois você pega e faz a bolinha preta no meio do olhinho. Acho legal. Se você nunca tentou fazer essa parte, tenta fazer. E depois você me fala, você não facilita. Sabe por causa de quê? Você já tá começando. Essa parte aqui já é uma chatice. Concordo com você. É chato fazer isso aqui. Porque é uns pedacinhos muito pequenos. Muito pequenininhos. E aí você imagina, na hora de você fazer o preenchimento aqui da parte azul, você também tem que ficar com cuidadinho. Pra não passar da parte preta, sabe? Eu acho que quanto menos informações, melhor. A gente tem que diminuir o trabalho pro lado de vocês. Então eu acho que se você tentar fazer essa parte do verde, né? Do azul. Independente da cor que você quer pintar esse olho. Você vai falar assim, Taninha. Quero pintar não. Quero pintar verde não. Quero pintar castanho. Quero que o olhinho dessa ovelhinha seja castanho. Show. Você vai pegar, fazer a base do olhinho dela com ocre ouro. Tá bom? Ou pode usar até amarelo pele pra poder fazer. E depois você vem sombriando com siena natural, marrom, terra queimada, rústico, sépia. Aí que você vai definir se você vai querer um castanho cor de mel ou se você vai querer um castanho igual a cor do olho do Kiko mesmo. Que isso não dá nem pra ver a bola preta. Que nem é castanho. Eu acho que o olho daquele menino é preto. Porque o tanto que eu olho com embugalho dentro do olho dele e eu não consigo ver a bolinha preta do olho dele, gente. Não consigo. E acabou que tanto sonhei em ter um filho com olho verde que meus filhos vieram tudo com olho assim. Não dá pra ver nem a parte preta. Sabe aquele olhão bem escurão mesmo? Então. Aí depende da tonalidade. Se você vai querer o olho castanho cor de mel ou você vai querer o olho cor do Kiko. Aí se você quiser a cor do Kiko é mais fácil. Você vai pintar tudo de preto. Até facilita o seu trabalho aí. Vamos pegar o azul. Na verdade eu utilizei azul soft, sombreado. Foi a cor que eu utilizei no meu olhinho, tá? Um olhinho bem diferentão pra vocês arrasarem aí. Você vai utilizar verde country e vai utilizar azul soft. E aí depois a gente vai intensificar com verde pântano. Vai ser aquele olho azul esverdeado, verde azulado, sabe? Aquele olho bem raro que a gente custa achar. A gente não vê ninguém com a cor desse olho. É esse olho aqui que nós vamos fazer. O olho bem bonito. Da cor da Giovanna Webenck. Aqui a mulher do Bruno Pegliaço. Aqui. Vamos aqui jogar. Por isso que eu deixei ele pronto, gente. Porque é muito importante a gente focar hoje na parte dos retoques, sabe? E o olho é importantíssimo. Ele tá seco. Porque ele não vai manchar. O que a gente fez? A gente já fez a base. Ao mesmo tempo que a gente foi fazendo a base, a gente já foi jogando a sombra. A gente já foi jogando a sombra. Então, quando eu for fazer o retoque, não vai manchar. Quando eu for fazer retoque, eu não tenho que jogar muita tinta. Eu não tenho. Ó, joguei aqui. Pronto. Claro que a gente tá numa live, correndo o máximo que a gente pode. Pra segurar vocês aí. Não ficar uma live chata. Que vocês não aguentem acompanhar. Então, eu vou correndo. Mas, em casa, isso aqui, ó. Não pode. Tá vendo essa greta que tá aqui sem preencher? Isso aqui não pode ficar de jeito nenhum. Depois, quando eu for finalizar essa peça, eu vou voltar de novo. Preenchendo branco os cantinhos e tal. Aqui é só pra vocês terem uma noção mesmo, tá? Ó, feito isso aqui. Preenchemos, né? Agora, vamos pegar aqui o verde country. Pegou o verde country? Ó, pessoal. Vamos fazer essas sombras aqui, ó. Peguei um ladinho só do pincel. Tem muita raça de tinta aqui. Isso aqui vai dar galho. Ó. Então, ó. Não falei pra vocês, ó? Ó. Isso aqui expande. Vocês não estão entendendo. Ó. Essa parte de cima também. Vai levar uma sombra aqui. Mas o maior foco é aqui embaixo. Essa parte aqui. Ó. Aí sim, eu lavo. Seco bem meu pincel. Tudo isso rápido. Jogo rápido. Pra essas tintas aqui não se secarem. Tô falando pra gente que mora em um lugar quente. Que você joga isso aqui, menina. Quando você volta, já tá tudo seco. Ó. Dessa forma, você vai fazer o degradê. Correto? Do olhinho. Então, quem morre de medo de fazer olho. Deu pra entender toda essa parte? Vai clicando no coraçãozinho, ó. Pra eu entender que vocês estão entendendo. Ó. Branco aqui. É por etapa. Não adianta a gente desesperar. Branco aqui. Preenche tudo com azul soft. E vem sombreando aqui essa parte com o verde country. Ah, não tenho. Assiste lá Academia de Degradê. Você pode preencher com verde soft. Você pode preencher com erva doce. Você pode preencher com verde glacial. Com verde bebê. Todas esses tipos de cores. Azul bebê. Você substitui o azul soft. E essa parte aqui da sombra. Você pode estar sombreando com o que você quiser. Verde musgo. Verde oliva. Verde seco. Qualquer cor que você quiser colocar aqui como segunda sombra verde pinheiro. Você pode colocar aqui. Vai ficar legal. Tá? Eu só trouxe uma cor diferente. Um degradê diferente pra você experimentar aí. Mas se você quiser manter o basicão. Show. Pode ir que vai ser sucesso do mesmo jeito. Feito toda essa parte. A gente vai agora partir aqui pro bracinho. Que eu deixei passar, né gente? O bracinho. Apesar de ser a mesma forma de pintar. Deixa eu pegar aqui, ó. Rostinho de boneca e camurça. Pra gente poder fazer essa parte. Tá? Ó. Você vai preencher aqui. Toda a parte do bracinho. Ela vai ser preenchida com esse rostinho de boneca. Mas pode ser feito também com o salmão bebê. Pode preencher também com amarelo pele. A diferença é que a sua ovelhinha, ela não vai ficar suave. A gente tá trabalhando aqui uma peça pra bebê. Não é legal você tá trabalhando com cores muito fortes, né? Tem gente que usa até branco no salmão bebê e no rostinho de boneca pra ficar ainda mais claro. Porque quanto mais claro você coloca, mais clara é a sombra e mais suave fica o seu trabalho. Então, aqui a gente preencheu com o rostinho de boneca. Estamos indo agora pra sombra. A sombra, ela é simples, tá? Vocês vão fazer ela só nessa parte aqui, ó. Você vai jogar aqui. Ó, jogou. Tem muita tinta no meu pincel. Eu vou tirar esse excesso todo no paninho. Vou jogar aqui. Tá bom? Joguei aqui e esfumo pra cima. Ó. Esfumo isso aqui pra cima. Vai ficar um degradê de forma que eu não sei onde começa um e onde termina o outro. Esse é o objetivo da nossa pintura. Jogou, não sabe onde começa um e onde termina o outro. Essa parte aqui da mãozinha, da pontinha, né? Da mão. A gente vai fazer com sépia. É só preencher com sépia. Esse meu sépia, ele tá bem grosso. Tem que dar um jeito de dar uma diluída nele. Eu sempre coloco aquarela silk nas minhas tintas. Já vi muita gente falando que não, isso não é certo, isso não é legal. Gente, eu fiz, nunca deu galho, tá? Então, eu vou fazendo coisas que funcionam pra mim. Então, eu não quero fazer apologia aqui a afogar a tinta com aquarela. Não é que eu tô fazendo isso. Mas eu falo de coisas que dão certo pra mim, tá? Se alguém, porventura, tiver uma outra dica, deixa. Quando eu colocar o post lá da live, né? Que ela ficar salva, deixa nos comentários. Olha, eu faço isso e se isso. Se você está assistindo no YouTube, deixa também nos comentários. Assim que eu faço pra diluir minha tinta. Só não vale falar que faz despacho, viu, gente? Que taca sal, que taca vinagre, que faz poção com tinta. Isso aí não. Isso aí eu não gosto e eu não aconselho. Porque a própria Acrilex não aconselha, né? Fazer isso. Mas aí, se vocês usam alguma outra coisa, é só colocar nos comentários depois. Aqui, ó. Tô fazendo preenchimento com o sépia. Pronto. Preenchidinho. Vamos continuar aqui. Que, na verdade, essa nossa continuação, a gente vai tá indo... Só separar aqui, gente. Só um minuto. Aguentem as pontas aí, tá? Vou liberar aqui os comentários. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Enquanto eu só reposiciono a peça nova, tá? Eu vou só reposicionar aqui e colocar... Eu tô sem tábua. As minhas tábuas estavam muito ruins. Eu peguei e joguei fora tudo na mudança e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar as tábuas tudo nova pra mim. E acabou que fiquei com uma só. E se eu tivesse outra, eu já poderia estar com a peça no esquema. Pra live de amanhã, eu vou resolver isso. Pronto. Reposicionei aqui. Vamos continuar agora fazendo as nossas sombras e fazendo os nossos contornos. Prontinho. Coloquei. Tá? Tem muita gente aí falando que coloca aquarela na tinta, meus amores. Olha só, pessoal, como que tá a nossa bichinha. Muita gente perguntou, Taninha, como é que vamos fazer aqui essa sombra, né? Essa sombra de aquarela. Eu fiz ela pra ser mais uma técnica pra vocês poderem desenvolver e também pra combinar aqui com esse barrado, né? Então, foi por esse motivo que eu fiz esse fundo de aquarela. Como é que eu fiz ele, pessoal? Eu peguei aqui roxo, eu utilizei lilás bebê, tá? Depois eu utilizei amarelo bebê, depois eu utilizei azul soft, depois rosa bebê. E aí fui intercalando, né? Alternando. Coloquei lilás bebê, tá? Azul bebê. E aqui rosa, e aqui amarelo. Depois que eu jogo essa tinta, aí às vezes você vai me perguntar assim, poxa, Taninha, mas mostra pra gente como é que você faz. Eu peguei aqui, vou fazer essa parte aqui do amarelo pra vocês verem, tá? Peguei na bandejinha, coloquei minha tinta e coloquei aquarela silk, diluente e com esse pincel aqui, tá bom? Pincel 462 da Condor, eu coloquei. Botei aqui e vim, coloquei ali a minha tinta, né? Joguei e vim, ó. Sujeira. Com sujeirinha, tá, pessoal? Ó, sujeirinha de tinta, você joga. Aí, o que que você faz pra unir? Diluir. Diluir, tá, meu amor? Fernanda, eu diluí sim, foi o que eu tô falando aqui agora. Eu peguei sujeira, ó, sujeira, coloquei aqui, bati e vim fazendo esse movimento. Depois que eu tirei todo o excesso no paninho, aí eu vim, eu vim, eu venho e venho fazendo esse movimento de sujeirinha, 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 tá bom? Até o final. Aí, conforme isso aqui ainda tá um pouquinho úmido, você pega um outro pincelzinho, pega o amarelo ouro, pá, amarelo ouro, vem aqui, ó, tic, 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 joga o amarelo ouro, puxa, puxou o amarelo ouro, vem com esse daqui, ó, tic, 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 rebola um com o outro e une um com o outro, tá bom? É dessa forma que vocês vão fazer esse degradê e esse fundo aquarela. Esse fundo, ensinando a unir essas cores e fazer aquarela, tem dentro da academia de fraldinhas, tá bom, pessoal? Tem uma aula lá sobre isso. Então, se você aproveitar, não for boba nem nada, porque depois vai bater o arrependimento, que a gente só vai abrir outra turma no fim do ano e abrindo no fim do ano, o preço vai estar reajustado, você não vai conseguir mais pagar o valor de R$119,00 por um monte de módulo que a gente vai colocar lá, tá bom? Inclusive, todas as alunas que estão dentro, não precisa se preocupar, porque tudo você paga uma vez só, não é mensalidade. Não é mensalidade, é uma vez só. Entrou lá, tá lá e você consome tudo que tá lá. Vamos voltar pra nossa aula. Feito todo esse processo do fundo e a técnica legal de unir um com o outro, é depois que você fez isso, assim, você vem com um pouquinho de diluente entre um e outro e rebola, que aí é isso que vai dar essa suavidade, se você não tá com excesso de tinta, está com brochinha, está com tudo certinho, e o diluente bem pouquinho, não tem como deixar manchado, fica perfeito, tá bom? Sim, sim, se você entrou na, Daisy, se você entrou na academia passada, todas essas aulas estarão lá, você não paga nada mais por isso, você já tá lá dentro. Essa turma que a gente tá abrindo agora até domingo é uma outra turma dentro do mesmo curso que vocês já estão dentro. Ai, Becha, Amanda, Golfeto, ai, que bom que você tá gostando. gente, eu tô fazendo com muito amor, com muito carinho, Lidiane também tá aqui, nossa, eu tô muito feliz que vocês estão gostando, tá? Eu tô me esforçando para um caramba pra conseguir fazer isso, e quando vocês falam pra mim que estão gostando, nosso pai, meu coração sente de alegria. Como faz pra fralda não grudar na madeira? Então, você vai pintando, conforme você vai pintando, você faz isso aqui, ó, você tira, né? Porque o que faz ela grudar é, ela tá úmida ali em contato com aquela cola e você deixa a peça secar ali. Então, não é legal você fazer isso, você vai pintando e vai tirando. Aí, tira, reposiciona, aí, continua pintando mais um pouquinho. Tira, terminou de pintar o olho, por exemplo, tira, reposiciona e vai de novo e continua. pra aquela tinta que tá aqui na trama, ela não entrar em contato com a cola e as duas secar juntas. Aí, você faz isso, tá bom? Isso aqui, ó, diquinha básica de gente boba. Já bota no caderninho, no bloquinho de vocês, tá? Então, vamos. A galera que tá pedindo pra comprar o curso, o link está na bio. Na minha biografia aqui do Instagram, tá lá, vagas até domingo e tem um linkzinho azul. É ali que você clica e você entra pro nosso curso. E também nos estudos, stories, acabou a live e eu vou deixar. Arrasta pra cima, arrasta pra cima e é só vocês arrastarem que vocês já chegam lá, tá bom? Então, não fiquem de fora, meu povo. Não fiquem de fora. Vamos lá agora deixar de nhenhenhé, desativar aqui os comentários e vamos mandar brasa porque a gente tem que aprender aqui. Então, vamos começar pela essa parte que eu falei com vocês aqui, ó, da sombra do branco. Vamos pegar o cinza. Eu não dei retoque, tá? Eu não dei retoque aqui com cinza chumbo, não. Tá só de cinza, já está seco e você, quando ver, entrar em contato essa segunda sombra, você vai ver a diferença. A segunda sombra feita com a peça seca e você vai ver que não mancha. Não mancha. Eu não sei o que que essa cueca vai fazer, eu acho que essa bicha está andando. Eu vou ver, ela já está lá do outro lado da mesa, eu tenho que ficar pegando ela. Deixa eu pegar aqui quininha de pincel, pontinha, olha só, pontinha de nada porque aqui a gente está trabalhando com sombra. Ó, é esse movimento aqui. Tá vendo todo o resto e tá vendo essa ponta que eu joguei o cinza? é a tal da luz. Ó, desculpa, é a tal da sombra. A última sombra, o último retoque que você faz. Desculpa, eu não sei se está aí na live ainda, Ana Laura Rodrigues, amor da minha vida, comentou, gente. E eu, para não perder a minha linha do raciocínio, não mandei beijo para ela. Beijo, Ana, se você estiver aí, beijo para você, meu amor. Aqui, ó. Tá vendo? Joguei, mas só que é bem pouquinho. E nessa última fase, você sempre lava, 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 lava seca. Lave, seca o pincel, para que essa umidade, essa pouquinho de umidade que tem na cerda, faça esse trabalhinho de degradê, né, de unir uma com a outra e ficar perfeitinho. Então, aqui, ó, tá vendo? Todas essas partes aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui. Ó. Vocês vão intensificando. É esse o movimento da sombra daqui da ovelhinha, tá? Ó. A posição que você puxa essa tinta para baixo. Nunca pegue essa sombra aqui e jogue ela para cima, porque senão você não dá movimento de que essa lãzinha está por cima dessa. E essa aqui é onde está levando a sombra. Tá bom? Então, ó. Aqui de novo. Ó. Essa fralda que eu estou utilizando, vocês estão me perguntando muito lá no direct, até na caixinha perguntaram, Taninha, indica, bota o link da fralda. Eu vou deixar para vocês nos stories, tá? É na loja Encantos e Cores Fralda Elegance lançamento da Estilotex. E eu achei até legal eu fazer também essa finalização na peça da Fralda Elegance para vocês verem como que é trabalhar com ela. Gente, é uma trama muito fechada, vocês não estão entendendo. É a coisa mais gostosa desse planeta pintar nessa fralda. Muito gostoso. Ó. Tá vendo aqui? Não fica liso 100%, igual você fazia na barra de pintar. Não fica. Mas só que para quem gosta de pintar temas muito grandes, ela não é difícil. Ela não é difícil. Aqui, ó. Eu posso fazer o movimento que quiser, que a trama, ela não arreganha, sabe? Ela não abre. Ela é muito gostosa. Até mandei mensagem para o pessoal de lá elogiando, dando retorno e falando, olha, vocês arrebentaram muito com essa fralda. Aqui, por baixo do laço, leva sombra também, tá? Ó. Jogo aqui. Ó, posiciono aqui, jogo aqui e esfumo, ó, para o outro lado. Porque esse laço, ele está dando sombra em cima da cabecinha dessa, é, dessa, ai meu Deus, dessa ovelhinha. Ó, aqui, aqui também leva, tá? ó, aqui e aqui, porque está por cima da cabecinha. Então, toda essa parte por baixo aqui, leva. E dessa forma, é como é feita a sombra, a última sombra, a sombra que vai ficar ali, você vai poder lavar o quanto que for, que ela não vai sair, ó. Aqui, ó, esse retoque. Aí, você está vendo? Toda essa parte aqui, eu retoquei. Olha essa parte que não retocou. Você consegue identificar a diferença? É, é muita diferença que faz. e uma que aqui, eu nem coloquei. Eu acho que eu não vou colocar cinza chumbo, tá? Porque senão vai ficar uma ovelhinha muito escura. Eu tinha até comentado que eu ia botar sépia ou cinza chumbo. Eu não vou colocar, porque eu quero que fique uma fralda delicada e se eu colocar isso, vai ficar muito forte, vai ficar, não vai ficar uma coisa suave. Aqui atrás, é um pedacinho da lãzinha, que o laço está por cima. A mesma coisa aqui, joga aqui, esfuma pra cá, e joga aqui, esfuma ali para a sua esquerda. Aqui embaixo, também leva um pouquinho, tá? Aqui embaixo dessa parte aqui, ó, vocês posicionam, ó, lava o pincel pra não correr risco de ficar seco. Desculpa, pra não ficar manchado. Ó, lava bem o pincel, esfuma bem aqui essa parte, ó. Show? E a mesma coisa, é como vocês vão fazer a sombra aqui embaixo, aqui do bracinho. Por baixo de todo o pescocinho dela aqui, ó, leva sombra, tá? Então, jogou aqui por baixo, o cinza, já vem descendo, esfumando pra baixo. Parou aqui, aí sim, você pega mais, e joga aqui. Ó, pega e joga. dessa forma. Lava bem o pincel, seca ele, e ó, olha só. Certinho? Isso é por baixo do pescoço, que vocês vão fazer essa sombra. Acaba que eu estou demonstrando pra vocês a posição de sombra e luz, já na peça pronta, finalizando. Eu já estou finalizando essa peça. Então, essas aqui são as últimas sombras que eu tenho que fazer duas vezes, depois de seco no outro dia. Eu gosto de fazer sempre uma peça, deixar secar, no outro dia eu faço isso, porque eu tenho certeza que a cliente vai lavar e não vai sair. Não vai. Vai ficar ali e também não vai ficar grosso. Não vai ficar uma pintura grosseira, grossa, que vai machucar o bebê. Porque isso aqui eu não estou jogando tinta. Raciocionando comigo, estou jogando tinta, mas eu não estou fazendo uma outra base, tá? Eu estou pegando esquinha, estou pegando sujeirinha e estou só intensificando. Como a tinta não está úmida, isso aqui logo vai pegar e vai fixar. Não vai ficar sumindo, né? Conforme a tinta vai secando. Já fizemos essa parte. Vamos agora fazer o olhinho? Fazer o olho e fazer aí a finalização dos contornos, tá? Fizemos isso, vamos voltar aqui com o turquesa. Desculpa, verde country. Vou voltar com o meu verde country agora aqui eu vou precisar dar um zoom pra que vocês consigam ver mais de perto. Ó, verde country, aqui, deposito, ó, esfumo mais. aqui eu retoquei meu verde country agora olha o verde country retocado e olha o verde country sem retocar. Tá vendo? Aí, dessa forma, agora, eu vou pegar o meu verde pântano e vou fazer essa outra sombra. No caso, a minha segunda sombra. aí sim a gente vai montar aquele degradê perfeito muito cuidado nessa parte aqui você tá fazendo um olho isso aqui é um acabamento não pode correr nem adianta que não dá pra correr senão vai ficar feio olha só tá vendo? Essa parte toda aqui por cima ó que é a pálpebra que tá por cima do olho você joga aí você repara que começa a querer marcar por que que começa a querer marcar? Porque não tem base de úmida a base úmida que tá aqui tá aqui, ó então eu pego uma sujeirinha de verde country e deposito pra receber o meu verde pântano sem manchar quando eu pego aqui o verde pântano e jogo diretamente na trama do azul soft seco ele marca com muito mais facilidade muito mais facilidade aguenta as pontas aí não deixa a audiência cair gente eu estou com muita vontade de tossir e tem um garrafão de água logo ali do outro lado peraí, peraí, peraí pronto, voltei tá aqui vou abrir aqui os comentários rapidamente pra vocês me falarem se vocês estão conseguindo pegar esse lance aí do olhinho só enquanto eu bebo água pode mandar aí pronto foi tá dando pra pegar? vamos lá vamos continuar pessoal fazendo o olhinho então tá vamos lá pronto desativei aqui vamos continuar tá bem ó bem sombreadinho sem marcar nada absolutamente nada aí eu acho que aqui nessa parte inferior pode dar uma caprichada pode ficar mais então eu jogo já logo lavo meu pincel seco bem ele e venho aqui nessa parte rebolando bem meu pincel aqui fazendo movimentos circulares ó bem rebolando pra que fique perfeitinho vamos agora tacar o branco essa aqui é a parte final tá pessoal vocês vão observar lá na foto no feed que eu vou postar inclusive se vocês puderem compartilhar fazer lá quem trabalha né que eu fico mendigando aqui pra vocês pedindo biscoito fazendo comício se vocês puderem pô vai me ajudar muito tá às vezes a pessoa ah não dá pra comprar o curso ah não dá pra fazer isso não tem problema deixa seu like deixa seu comentário debaixo da foto fiquei tão feliz eu vou responder todos vocês tá hoje na hora que eu é porque ontem eu saí tive compromisso eu acabei de fazer a live gente fui buscar o Felipe na escola até brigadeiro eu fiz fiz brigadeiro fui na casa da minha best levei pra ela então assim ontem além de ter sido a primeira live aquele movimento muito grande foi o dia do sorteio né então muita gente entrando aproveitando eu não tive tempo de responder os comentários mas eu vou responder todas vocês uma por uma então na hora que eu postar essa foto lá além de vocês verem que o resultado é esse aqui vocês vão conseguir também me ajudar né clicando na bandeirinha logo assim que eu postar o ideal a primeira hora assim é bom sabe que as pessoas já tenham aquele engajamento que aí o Instagram me ajuda a entregar pra mais e mais pessoas o segredo é vocês fazerem na primeira hora eu postei e vocês já fazem que aí me ajuda bastante tô pegando aqui um pouquinho mais de verde country porque eu preciso que esse degradê fique perfeito tem que ver cada tom ó prontinho agora vamos pegar o nosso pincel filete e vamos pegar o preto que a gente vai fazer a parte agora do olhinho eu vou precisar do preto ou vou precisar do branco vocês podem pegar o preto pode pegar o branco aí tá bom pessoal pra gente poder fazer essa parte do olhinho ai que maravilha o lixeiro resolveu passar agora precisa ser hora de lixeiro passar fazer bem barulho fazer bastante barulho no meio da minha live glória a Deus aqui vamos lá peguei meu pincel filete peguei meu pincel ó minha tinta preta esse pincel filete que eu tô utilizando é o mesmo de ontem tá da acrilex 3 0 número 062 mas vocês podem tá usando o da condo aí olha só você vai pegar aqui ó deixa só eu ver e fazer com muito cuidado eu começo com uma bolinha bem pequena bem pequenininha e vou aumentando ela devagar bem devagar porque como essa trama que ela é irregular apesar dela ser bem lisinha pra pintar é um pouco complicado de fazer acabamento pra quem tá começando tá bom um pouquinho só difícil porque a trama não é lisinha né tem essa parte meio em relevo então pra fazer o contorno fica bem complicado mas olha lá ó tá vendo a gente pode fazer pode fazer uma bolinha pequena e pode fazer uma bolinha ou não não é que pode uma ou pode outra ou é uma ou é outra não tem como um olho ser pequeno e o outro ser grande né gente ai meu Deus do céu ó pegamos aqui eu acho que esse tamanho aqui tá bom né eu acho que esse tamanho tá bom fazer o outro ou não não sei ai meu Deus do céu vamos botar aqui o pinguinho branco de luz ó aí você vai pegar aqui um pontinho branco de luz tá ó certo aqui assim e um pequenininho aqui um pinguinho né só um pontinho de luz mesmo certo eu acho que assim a gente faz o olhinho da nossa ovelhinha um olhinho um pouquinho diferente agora vamos passar pra parte do contorno que a gente vai tá utilizando a tinta deixa eu pegar aqui eu vou tá utilizando a tinta chocolate com chocolate que eu vou fazer o contorno pra isso eu vou tá vou tá pegando aqui minha bandejinha colocando chocolate a mesma forma que eu diluí ontem o rústico pra fazer o contorno lá do caracol junto com vocês é a mesma forma que eu vou diluir tá então quem tá aqui e não assistiu a live de ontem ela está salva no IGTV ela está salva lá no YouTube no meu canal me ajudem gente compartilhando essas coisas lá no Facebook também porque tem muita gente que não tem celular eu tô aqui diluindo tá ó tô aqui diluindo e vou falando com vocês tem muita gente muitas senhorinhas muita gente cara que gosta de pintar e não tem celular assim o celular é ruim não tem que tenha condição de baixar o aplicativo do Instagram sabe então a gente tem uma galera muito grande que só usa Facebook no computador só usa YouTube no computador no desktop né no laptop e aí essas pessoas elas ficam sem sem acesso a isso é por isso que eu peguei e compartilhei no YouTube compartilhei lá na minha página até no meu Facebook pessoal também eu tô compartilhando às vezes tem alguém que me segue de antigamente e fica nossa você sumiu tem anos que eu não te vejo ó gente anos que eu tô fazendo gaiatiz nessa internet e tem anos que as minhas seguidoras lá da época da TV não conseguem ter acesso né porque elas não têm celular então já tá diluído aqui o meu chocolate ah não tem chocolate pode ser castanho claro pode ser jatobá marrom bom pode ser a cor que você tiver aí na sua casa e aí a gente vai fazer agora aqui ó vamos começar pela orelhinha fazendo aqui o contorno tá vendo ali como que fica bonitinho você fazer o contorno da pele fazer os cílios fazer o contorno do olhinho tudo com uma tonalidade bem próxima à pele não com preto não é legal fazer com preto aquele dia ontem eu contornei com o rústico por quê? porque era tons escuros sabe o nosso caracol ele não tava com cor de pele né tinha muitas cores escuras no casco dele então se eu jogasse uma corzinha clara não ia sobressair naquele momento ali era importante ter um tom contrastante de contorno pra poder sobressair pra poder fazer todas as divisões nesse caso aqui não é necessário a gente tá trabalhando aqui com rosa estamos trabalhando com cor de pele se eu contornasse isso aqui por exemplo com amarelo pele não iria ficar tão legal que não daria destaque mas da mesma forma não é legal eu fazer contorno com preto né nem escuro demais e nem claro demais lembra aquele lance que eu falei que a gente começa a um contorno fininho e termina ele grosso é porque nesse processo que a gente tá fazendo o contorno a nossa tinta está secando e nisso que a nossa tinta está secando o contorno ele vai engrossando e a gente tem que ter muito cuidado tanto que eu fiz dois traços grandes e já voltei lá e já diluí minha tinta pra que ela fique numa consistência boa tá pra que ela fique num ponto que deslize bem e não fique grosso pincel sempre em pé que não tem como dar erro vai dar erro? vai quem tá começando hoje vai dar erro? vai eu não posso te enganar aqui porque você não tem prática a sua mão não tem a manha mas ela só vai pegar se você treinar então eu lanço um desafio pra você que não tem o contorno muito bom não tem o contorno muito bonito passa o dia inteiro contornando a gente só aprende contornando contornando o que Tania? contornando nada escreve seu nome dilui a tinta pega um papel um pano lisinho e vem Maria 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 dilui aí você vai não, ainda tá grosso você dilui um pouquinho mais a tinta Maria Maria vai o dia inteiro eu duvido que você não vai ficar com contorno bom eu duvido gente vou ficar todo dia postando meus filhotes de cruz credo hoje eu vou pegar mais um vou pegar mais uma aberração e vou jogar lá nos stories pra vocês poderem ver para com essa conversa ah, mas você só faz porque você tem dom igual aqui agora bobiei eu vim fiz de novo e aumentei isso aí o que eu vou fazer aqui pra diminuir esse meu traço que não podia ter acontecido isso eu vou pegar aqui molhei um outro pincel seco tá ó um outro pincel seco eu vou vir aqui vou fazer uma sombra aqui mas esse contorno não pode ficar grosso desse jeito ó ai Jesus misericórdia a menina resolveu surtar peraí gente tá vendo ali como deu uma suavizada no traço deu uma sombra não tem problema fazer isso não tem problema você fazer isso mas esse traço não podia ficar grosso desse jeito ó aqui ó aí eu volto lavo seco de novo a água do baldinho tem que tá limpa tá ó e o seu pincel tem que tá limpo olha ali tá vendo um contorno que tinha ficado grosso depois na foto é porque o zoom tá muito de perto depois quando a gente afasta a gente consegue ver que tá harmônico não tá tão ruim assim não mas essas coisas acontecem e aí aconteceu com você você tenta fazer isso vamos fazer agora esse contorno todinho vai ser feito assim tá da nossa ovelhinha agora vamos passar aqui pra parte do olhinho vocês vão vir aqui eu tô vindo com chocolate esse cílio dessa ovelhinha eu vou fazer ele como se eu estivesse fazendo um matinho tá eu puxo o cílio com o chocolate faço ele com chocolate puxo como se eu estivesse fazendo um matinho e só na parte bem próxima ao olho que eu vou intensificar então eu faço um degradê até no cílio pra que ele tenha um destaque ele precisa de um destaque maior né mas ele não pode ser também muito escuro não gosto de fazer cílio preto isso é uma coisa minha eu não estou falando que está errado quem gosta de cílio preto por favor taca preto por favor aqui estou fazendo pronto pronto agora sim a gente vai puxar essa parte aqui vamos fazer aqui aqui pode dar uma caprichada não tem problema ficar grossinho aqui é como se fosse o delineado do olhinho dela sabe então por isso que eu estou até fazendo um traço mais grosso aqui que da mesma forma gente que uma mulher pega faz aquele delineado no olho realça o olhar sabe é a mesma coisa acontece com os bichinhos porque essas bichinhas essas ovelhinhas essa ovelhinha que é empoderada entendeu ela é aquele olhar marcante então a gente está tacando o olhar marcante aqui na bicha vamos aqui pegar ó puxei um ó vim e puxei um fio agora eu vou vir aqui puxar daqui ó ó venho daqui eu já levanto o outro pronto joguei o outro daqui ó venho aqui pá menorzinho então é uma escadinha um um pouco maior o outro aqui vem um pouco mais pra lá tá bom dessa forma vocês vão fazer o cílio de vocês como é que a gente vai dar essa intensidade no cílio esse olhar a gente vai pegar aqui o sépia ó pouquinho só de sépia e vamos intensificar essa parte aqui ó do meio pra cá fazendo um degradê em cima da linha sim você consegue vai que é tua você consegue sim ó e aí você vai ver que o olhar do seu bichinho ele fica mais aquele olharzão sabe só nessa pontinha aqui não vai até o fundo do meio pra baixo do meio pra baixo do meio pra baixo e aqui pega esse restinho e faz um degradê aqui em cima da parte tá vendo que a gente dá essa intensificada pessoal uma outra coisa que você pode fazer no olhar que dá mais destaque também vou pegar aqui o cinza tá pera só um minuto que eu tô pegando aqui o cinza um pedacinho do meu pincel aqui ó nessa parte aqui ó você vai jogar o cinza ó nessa parte aqui lava bem o pincel seca bem o seu pincel e desce aqui certo e faz essa sombrinha que essa pálpebra tá fazendo essa sombra em cima vamos continuar aqui com o nosso já fizemos o olhinho tá demos a dica do olho deixa eu ver aqui 12h23 estamos dentro do nosso horário eu tô né dentro do meu horário e eu vou continuar aqui fazendo agora a parte do narizinho o que que eu falei com vocês ó tá vendo aqui eu vou fazer esse contorno aqui pegar aqui o chocolate vou fazer esse contorno aqui e vou puxar aqui embaixo ó puxo bem pouquinho só um pouquinho só um pouquinho e aqui eu faço o contorno da boquinha puxo aqui do outro lado certo certo agora vamos aproveitar que a gente tá com esse aqui também deixa só eu afastar nessa que eu dou afastada vocês vão vendo tá vendo que aqui ó esse contorno aqui como ele ficou mais suave ali o olhinho tá vendo a gente vai fazer usar também essas mesmas cores pra fazer aqui o contorno do laço então com essa mesma tonalidade vocês vão contornar o laço tá bom olha lá o lacinho contornado que gracinha que fica e vocês reparem aqui nessa peça que olha só eu joguei marrom marrom ali aqui naqueles mesmos pontos que eu joguei amarelo ouro eu venho jogando o... na verdade eu joguei foi chocolate tá eu fiz com chocolate mas vocês podem usar o marrom tranquilamente vai ficar bonito também o chocolate ele é um tom um pouquinho mais clarinho ele fica ainda mais suave que o marrom né e aí depois que eu comecei a usar chocolate nas minhas peças eu parei quase no uso marrom que eu gosto tanto do chocolate que eu parei de usar marrom ó eu tô fazendo assim aqui aí é processo assim bem lento bem devagar não adianta correr né eu tento correr aqui pra ir mais rápido pra não entediar vocês mas não adianta ó tem que ir e dessa forma aqui vocês vão fazendo tudo fazendo esse contorno descendo a mesma coisa vai ser feito aqui ó tá vendo aqui nessa parte da mãozinha ó joga aqui tá vendo faz aqui vem contornando tudo e essa outra parte aqui vai ser feita com cinza essa mesma coisa que a gente tá fazendo né vou dar uma diluída aqui e vou mostrar pra vocês que a gente tá com a gente tem três minutos só diluir aqui rapidamente pegar a água hoje ainda pessoal eu quero pegar esse vídeo aqui do celular já quero jogar pro meu computador eu vou buscar o Felipe já vou deixar esse vídeo subindo lá no YouTube que eu quero que o pessoal assista tá e aí vocês já sabem se você não é inscrita no meu canal se inscreva lá pessoal se inscrevam ó comecei aqui essa parte tá contornar com cinza e é esse o processo que vocês vão fazer pegar aqui aí acaba que o pincel filete ele preenche os cantinhos ele vai fazendo essas curvinhas que é o que dá o charme na nossa ovelhinha né e dessa forma a gente vai chegando ao fim de uma aula que eu amei fazer pra vocês que eu estou muito feliz eu estou contente hoje a gente tá com mamães eu achei tão lindo fiquei até emocionada com a Eliane com a bebezinha Angelina até repostei lá porque eu me vi muito nela né quando eu fiz academia de fraldinhas 1 tudo meu era gravando aula era editando aula era tudo com o bebê no colo ou então com o bebê do meu lado no bebê conforto era assim e não né não tem tempo ruim quando a gente quer quer ó pronto olha lá só falar dele só falar meu povo quero vou virar aqui pra mim pra gente poder fazer a nossa fotinha pra gente não corram não corram ficam aí que a gente tem que fazer o nosso print pra vocês poderem colocar lá e eu repostar só um minutinho aqui pronto e vamos virar essa câmera só um minutinho e é isso espero que vocês tenham gostado pessoal peraí deixa eu pegar aqui vamos pegar aqui dobrar essa peça bem bonita vou botar ela aqui e a gente vai tirar o nosso print peraí pra ficar bem bonita gente vocês não me avacalham olha não que vocês estão me dando print com as olhos fechadas isso deu já foi isso pessoal eu agradeço demais eu espero que vocês tenham gostado corram lá no feed já já que eu vou postar bonitinho molde com guia de cores tudo embaixo tá e lembrando que você se inscrevendo você entrando lá no nosso curso academia de fraldinhas eu vou pegar todas essas lives e eu vou editar todas as partes né fui beber água vou editar tudo bonitinho e vou deixar a minutagem embaixo na descrição então é por isso que às vezes você paga o curso você acessa a plataforma é por essa conveniência de você não saber pô eu queria fazer só o olho cara eu gostei tanto da técnica do contorno eu queria só o contorno e aí você tem que assistir uma live de uma hora e trinta até achar e isso não vai ser necessário para as nossas alunas tá as lives ficaram salvas dentro da plataforma não vai ser moldezinho só com guia de cores vai ser a apostila a apostila desses cinco projetos vai estar disponível em pdf para vocês fazerem o download logo abaixo do vídeo não perca essa oportunidade clique agora aqui nesse aviãozinho mande para uma amiga mande a cliente quando eu postar a foto lá gente você já pega olha aqui tá no meu catálogo desse ano essa ovelhinha você quer encomendar já manda nos grupos do whatsapp clica lá na bandeirinha sai enviando no aviãozinho deixa seu like comenta deixa lá o que você achou né que eu fico mais motivada a fazer cada vez mais amanhã lembrando que ai a peça ficou lá em cima da cozinha meu Deus em cima da mesa mas amanhã eu já deixei o molde para vocês vai ser o elefantinho com a coroa e a jardineira vai ser lindo eu te espero um super beijo e não perca amanhã às 15 horas a gente tem um novo encontro e aí a gente tem um novo encontro e aí a gente tem um novo encontro e aí a gente tem um novo encontro